Olá, galera do quarto ano, professora Suelita. Quero convidar todos vocês a fazer uma viagem rodando um livro de matemática para a gente rever um pouco do que nós já estudamos. Hoje nós vamos dar ênfase aos conteúdos ligados aos números. No início do livro de vocês, vocês puderam ver que os números possuem quatro funções. Contar, medir, ordenar e codificar. Depois nós vimos que os números foram invenções muito boas para a humanidade porque a partir daí o ser humano passou, pôde organizar mais e representar suas quantidades. Então, cada civilização antiga tinha a sua maneira de contar. Nós já estudamos sobre a numeração romana, sobre a numeração egípcia. Na sala de aula nós ainda falamos sobre outros sistemas também. Mas hoje nós vamos dar foco ao nosso sistema, aquele que nós utilizamos, que é o sistema de numeração indo-arábico-decimal. Aquele que é composto por esses dez alvarios. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. Então, estudando o sistema de numeração decimal, nós podemos ver que existem números que são compostos por dois números. Por exemplo, o número doze. Existem números que são formados por três números. Por exemplo, por exemplo, cento e vinte e quatro. Quatro números. Mil trezentos e quarenta e seis. E assim por diante. Quanto maior o número, mais algarismo ele vai ter. E que dentro dos números, esses algarismos, esses dez algarismos aqui, quando eles são colocados dentro dos números, ele ocupa um valor especial. Então, nós contamos assim. Cada algarismo representa uma ordem que é contada da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui a primeira ordem, que são as unidades. A segunda ordem, que são as dezenas. A terceira ordem, que é a centena. A quarta ordem, que é o lugar de unidade, que a gente pode chamar de unidade. E a cinturidade. Gostaria ainda, de chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante quanto à representação e à leitura dos números. É a questão do nome das unidades. Então, esses dez algarismos, quando eles são colocados na unidade, a gente lê um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando esses mesmos algarismos são colocados na segunda ordem, que é a dezena, ele já ganha um novo valor. Por exemplo, o algarismo um, quando ele é colocado na dezena, a gente já não lê um, a gente lê dez. O dois, quando ele é colocado na dezena, a gente lê vinte. O três, trinta. Quatro, quarenta. Cinco, cinquenta. Seis, sessenta. Sete, setenta. O oito, o oitenta. E o nove, nove. Esses mesmos algarismos aqui, quando eles são colocados na terceira ordem, que é a centena, ele também ganha um novo nome, e um novo valor. O algarismo um colocado na centena, a gente lê cem ou cento. O dois, quando vai para a centena, os centos. O três, trezentos. O quatro, quatrocentos. O cinco, quinhentos. O seis, seiscentos. O sete, setecentos. O oito, oitocentos. E o nove, novecentos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque na leitura dos números, você precisa conhecer o nome das unidades, o nome das dezenas e o nome das centenas. Então, conhecendo o nome das unidades das dezenas e centenas, nós vamos ver como fica fácil fazer a leitura de qualquer número. Outra coisa também que nós estudamos é que a cada três ordens, ou seja, a cada três algarismos dentro de um número, esses três algarismos formam uma classe. Que as classes também são montadas da direita para a esquerda. E também possuem seus nomes. Certo? Vou passar, por exemplo, aqui para identificar tudo o que eu já falei aqui para vocês. Vou colocar o número na maneira toda. Por exemplo... Pronto. Eu estou aqui com um número que possui uma, duas, três, quatro, cinco ordens. Porque ele possui cinco algarismos. Então, essas ordens são contadas da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordens. Então, esse número tem cinco ordens. Então, a cada três ordens, que nós nomeamos unidade, dezena e centena, aí começa de novo. Unidade, dezena e centena. Nesse caso aqui, esse número, ele não atingiu a centena. Foi até a dezena na segunda classe. Então, essas classes também possuem nomes que nós já estudamos. Então, estou só carregando aqui para vocês. Então, a primeira classe, que é esse grupo formado por esses três primeiros algarismos, é a classe das unidades simples. Quem ainda lembra dos números, ela não precisa ser falada. Só se eu quiser. Quando eu começo de novo, formei três ordens, formei a primeira classe. Aí eu conto de novo, umas três ordens. Então, isso aqui vai partizer a segunda classe. Que é a classe dos milhares. A classe dos milhares, que na leitura do dia a dia, a gente não vai ler milhares, a gente vai ler mil. Então, deixa só com essa dica que eu acabei de falar para vocês. Como fica fácil fazer a leitura de um número? Já separei o número que eu tinha aqui, que eu não conheci bem. Separei em ordens e em classes. É isso? Então, para fazer a leitura, eu faço o contrário. Da esquerda para a direita. E aí, aquela dica que eu dei para vocês. O dois, ele não caiu uma dezena. Não é isso? Então, quando ele caiu uma dezena, aí ele lê como? Eu vou ler dois? Eu vou ler duzentos? Não. Eu leio vinte. Então, aquela dica que eu falei para vocês. É importante a gente saber o nome das unidades, das unidades e centenas. Sabendo que duas dezenas se lê vinte, então eu vou ler vinte e cinco. Aí eu tenho que dizer o nome da classe mínimo. Aí o quatro aqui não caiu uma centena? Quatro e cento. O oito na dezena? Oitenta. E o treze na unidade? Eu leio três. Aí, para fazer a leitura desse número, eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, eu vou ler. Vinte. E cinco. A partir da segunda classe, eu tenho obrigatoriamente que escrever o nome dela. Então, vinte e cinco. Eu falei para vocês que no final da leitura, a gente não vai ler em casa, não vou ler? Mil. E separamos as classes por uma vírgula. Vinte e cinco mil. Quatrocentos. Vinte e oitenta. E três. Então, fica a dica aí. Sempre separamos as classes por uma vírgula. Imagina ter alguns exemplos que a gente vai fazer a ligação de uma classe com a outra para uma construção E. Quando é que isso acontece? Eu só faço isso quando existe ausência de ordem. Vou passar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho esse número aqui. E a própria leitura, a pronúncia do número, ela pega isso. Você vai ver. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Por exemplo, separei em classe. Um, dois, três. Então, para fazer a leitura desse número, eu fiquei apenas com o cinco na segunda classe, que é a unidade do milhão. Então, eu falei cinco mil. O correto não era colocar uma vírgula? Então, por ter essa ausência de ordem aqui, que está representada pelo organismo zero, a gente vai fazer a junção dessa classe com a outra, quando a junção é... Então, fica cinco mil e oitenta e três. Está vendo? Não ficaria estranho dizer cinco mil e oitenta e três? Só o meu estranho, não é isso? Então, quando há essa ausência de ordem, a gente faz essa ligação com a conjunção E. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da leitura e escrita dos números. Está certo? E agora, para finalizar, bem rapidinho, eu gostaria só de falar a questão da decomposição. Decomposição. Um número é você escrever o valor posicional de cada algarismo. Então, eu vou pegar esse mesmo número aqui. Então, eu tenho vinte e cinco mil e o quatrocentos e setenta e três. Então, de novo, eu vou dar o valor de cada algarismo. Então, vinte e mil. Então... Certo? Mais cinco unidades de milhar. Então, cinco mil. Mais quatrocentos. Mais oitenta. Mais dois. Então, de novo, você escreveu o valor posicional de cada algarismo. E a dica que eu deixo para vocês... A dica que eu deixo para vocês é a seguinte. Quando eu vou fazer a decomposição do número, mesmo que eu não saiba... Por exemplo, aqui com dois. Que é vinte e mil. E duas já temos de milhar. Eu falo vinte e mil. Eu fico em dúvida. Meu Deus, vinte e mil são quantos zeros? Então, eu escrevo dois. Aí você conta quantas ordens tem antes desse número. Nesse caso, aqui são quatro ordens. Então, a quantidade de zero. Está vendo? A mesma coisa. Cinco. Tem quantas ordens antes dele? São três? É a quantidade de zero que ele vai ter. A mesma coisa com quatro. Veja que existem duas ordens no quarto. Então, dois zeros. Oitenta. E o três, que é a unidade. Não tem nenhuma ordem mais antes dele. Então, ele fica sozinho. Certo? Eu espero também que vocês aproveitem essa dica e coloquem os exercícios que tem nas fichas de vocês, envolvendo números maiores que 10 mil, né? E decomposição, que vocês possam estar resolvendo aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Beijo. Tchau.